Olá a todos! O objetivo dessa aula é trazer uma possibilidade de atividade de experimentação no contexto do trabalho pedagógico com as crianças. Nosso foco é a aula com crianças, então o ensino de ciência para crianças. Então propomos nessa videoaula uma perspectiva do trabalho baseado no desenvolvimento de experimentos em sala de aula que possam resultar em aprendizagem de conceito, mas principalmente da alfabetização científica. Eu escolhi abordar as etapas de uma atividade prática com caráter de investigação proposto pela professora Ana Carvalho e pelo professor Roque Moraes. Embora tenha outras perspectivas de trabalho com a experimentação, eu escolhi essa perspectiva justamente por ela abordar a possibilidade de trabalhar com experimentação com crianças. O professor Roque Moraes, ele propõe uma aula de experimentação com quatro fases. A primeira fase, que a gente pode considerar uma fase inicial, preparatória, é a fase então que o professor propõe um problema, e esse problema então é discutido, é exposto, e as crianças podem levantar hipóteses, podem conversar sobre as suas hipóteses e os procedimentos iniciais são realizados. A escolha do material, a formação de grupos, enfim, é uma fase inicial, preparatória. Depois, uma fase de desenvolvimento, onde realmente acontece a prática, o experimento é realizado. Nessa fase é importante, primeiro, que o professor deixe as crianças tentarem realizar os experimentos sozinhas. Somente depois ele vai fazer as intervenções. É preciso deixar as crianças testarem, tentarem sozinhas. E uma outra fase, é que depois de realizar o experimento, é preciso buscar explicações para esse experimento, né, para esse conceito trabalhado nesse experimento, para essa reação ou transformação que ocorre no experimento. Então, essa fase seria a busca de outras fontes, né. Então, aí sim, o livro didático, a internet, as revistas científicas, ou seja, outros materiais vão dar o suporte para o professor para ajudar as crianças a entenderem o que aconteceu durante a experimentação. E uma fase, então, de elaboração de um relatório, né. É importante que a criança também registre, né, sintetize o que ela realizou durante a experimentação. Esse relatório, esse registro, né, ele pode ser produzido de forma escrita, de forma desenhada, com recorte e colagem, né. Importante que a criança tenha esse momento, né, de sistematizar esse conhecimento para que esses dados, então, eles possam ser analisados e interpretados. Eu gostaria, então, de falar um pouquinho sobre os atributos de uma experimentação. O que seriam esses atributos de uma experimentação? Eu vou trazer quatro, tá. O primeiro seria a proposição de atividades em forma de problema. O problema, ele tem que ser muito simples e bem claro. Ele precisa ser realizado pelas crianças. Então, nada adianta o professor pensar num experimento super interessante, mas que as crianças não possam realizar, que as crianças não possam compreender. Então, o experimento nessa fase da educação infantil e nas eras iniciais, ela precisa ser muito simples e muito clara. A ação dos alunos seria um outro atributo, né. O material precisa ser manipulado pelas crianças, né. Então, é preciso esse contato com o material concreto. É possível o professor realizar experimentos demonstrativos, sim, né, quando ele quer demonstrar um conceito, demonstrar um conhecimento. Mas é muito mais interessante quando as crianças manipulam nessa fase o material concreto. O uso intensivo do diálogo com as crianças, né. É preciso que as crianças verbalizem as suas explicações, né, acerca dessa atividade, acerca desse experimento. E o professor é que vai, então, nesse momento, ajudar as crianças a sistematizar essas ideias. Mas é importante que as crianças verbalizem, troquem ideias, né, conversem no grupo, né, conversem com o professor sobre o que eles estão fazendo, sobre as causas e os efeitos desse experimento. E, por último, seria, né, não que seja por último, mas é um parto atributo, seria relacionar com o cotidiano. Então, é importante que o professor estabeleça uma relação daquele conhecimento visto durante a experimentação, né, com a realidade dos alunos. Eu vou trazer aqui um exemplo de um experimento, tá. Um experimento que todos vocês já devem ter feito, já devem ter realizado, ou como alunos, ou como professores. O experimento do feijão, né. Eu escolhi um experimento bem simples para que vocês percebam como é possível a gente explorar um experimento nos anos iniciais na educação infantil. Então, observem que na germinação do feijão, nessa proposição desse experimento, nós podemos trabalhar conteúdos de ciência, mas também uma proposição de uma atividade interdisciplinar. Veja que a gente pode trabalhar a germinação da semente, que é um conteúdo de ciência, o ciclo da vida, o conceito de energia, de luz e calor, né, a condição de umidade do solo, que também é um conteúdo da geografia, né, a amostragem das sementes, que a gente pode trabalhar conceitos matemáticos, o relato das observações, que a gente pode aí incluir a questão da língua portuguesa, né, a semente como árvore, então, como planta em potência, que é uma discussão um pouco mais filosófica, podemos trabalhar literatura infantil com a historinha do João e o Pé de Feijão, a história da alimentação, né, o feijão, no caso do Brasil, é um alimento, é um aspecto cultural bem importante, né, a gente pode trabalhar essa questão também, a economia do feijão, ou seja, a cadeia alimentar, né, e parlendas como um, dois feijão com arroz, né, e também a gente pode trabalhar conceitos e habilidades de observação, classificação, registro, comparação, né, e da matéria na perspectiva da transformação, né, ou seja, da semente, do processo de germinação da semente, a gente pode trabalhar essa matéria na perspectiva da transformação. Esse experimento, ele é bastante simples, mas possibilita trabalhar, né, vários conteúdos e conceitos. Então, vamos pensar um pouco nesse experimento do feijão, levantando as etapas de uma aula de experimentação proposta pela professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, né, que é um material produzido, desenvolvido no Laboratório de Pesquisa de Física da USP, né, e que é bem detalhado, que permite a gente pensar em cada detalhe de uma aula de experimentação. Então, o primeiro aspecto, para a gente realizar um experimento em sala de aula, é a gente pensar, né, como eu falei antes, na clareza desse experimento, na simplicidade desse experimento, porque a gente vai estar trabalhando com crianças, né, na possibilidade deles manipular o material, né, para não ter nenhum risco, enfim. Então, o material, ele deve ser organizado pelo professor, distribuído e distribuído para os alunos, né. Nesse caso, então, vai um copinho, né, o algodão e os grãos de feijão. É um material bem simples, né, então, o professor, quando a professora propõe essa atividade científica, essa atividade de investigação, geralmente os alunos vão ficar bem interessados, vão querer fazer, vão ficar curiosos, né. Então, é importante, primeiro, nessa primeira etapa, a gente organizar a sala de aula, né. Organizar, então, se a gente vai fazer essa atividade em grupo, né, é importante a gente organizar o grupo, né, distribuir esse material e depois, então, que o grupo já estiver formado, a gente vai propor, então, o problema. Então, a proposição de um problema investigativo, nesse caso, a germinação do feijão, a germinação do grão, né, O professor pode propor que os alunos coloquem no algodão o grão de feijão, que umedeçam alguns e outros não, né. Que eles possam, a gente pode também colocar água potável em alguns grãos e água contaminada, que a gente pode fazer uma fórmula com água com detergente, por exemplo, né, e colocar em alguns grãos, né, para a gente ver como que esse produto químico vai reagir, né, deixar alguns grãos depois na luz, outros sem a luz solar, né. Então, essa proposição de um problema investigativo, ou seja, como que vai ser, como se dá o processo da germinação, né, Será que todos os grãos vão germinar, né, será que todos vão nascer e crescer saudável? Então, a gente vai propor esse problema, né. A terceira fase, então, é agir sobre os objetos para ver como eles reagem, né. Nesse caso do experimento do feijão, vai uns sete dias para acontecer o processo, né, de reação. Então, as crianças, é preciso organizar na sala de aula um espaço que as crianças possam observar a reação, né, diariamente. É importante que durante esses sete dias as crianças umedeçam o grão de feijão, né, mas também é preciso tomar cuidado para não encharcá-lo demais, senão também não vai brotar o grão de feijão, né. Então, a gente vai observar aí vários dias esse efeito, né, que a gente quer ter, né, o efeito desejado, tá. Claro que se a gente fosse fazer um outro tipo de experimento, seria tudo num momento único. Esse vai durar aproximadamente uns sete dias, né, a realização desse experimento, tá. Tomar consciência do que foi produzido, de como foi, de como que aconteceu esse efeito, né. Então, o professor deve questionar nesse momento os alunos sobre o que aconteceu, né, por que alguns grãos germinaram, os outros não, né, se há diferença entre as plantas, o que aconteceu. Só depois desse período é que a gente vai acompanhar, né, a germinação do feijão, é que a gente pode, então, buscar explicações causais, né, ou seja, por que aconteceu isso, né. É importante que as crianças, como falamos antes, verbalizem suas explicações, né, acerca da atividade e o professor ajude a sistematizar essas ideias. E é nesse momento que a gente vai buscar outros materiais para ajudar nas explicações. É importante que as crianças verbalizem suas explicações, mesmo que sejam de forma errada, de forma bastante simplificada, né. É a intervenção e a mediação do professor que vai ajudar os alunos a elaborar esse conhecimento. Para finalizar, então, eu escolhi falar um pouco sobre a experimentação, né, e eu vou reforçar bastante isso na minha disciplina, porque a gente percebe que ainda há uma quase ausência da proposição de atividades investigativas nas aulas de ciência, né, e ela é justificada por inúmeras questões, né, a justificativa pelos pré-requisitos, especialmente pela leitura e da escrita, né, muitas vezes os professores justificam que não dá para trabalhar com experimentação, né, é possível trabalhar com experimentação porque as crianças ainda não leem e não escrevem, né. Então, vocês viram, com o exemplo do experimento do feijão, que é possível realizar tanto com as crianças da educação infantil quanto dos anos iniciais, né, depende do objetivo da aula, do objetivo do ensino. Outra questão também é quando os professores justificam geralmente a questão da linguagem, né, a falta da leitura e da escrita, né, ou dos conhecimentos matemáticos para a realização desses experimentos, né, é importante pensar que a aquisição da leitura e da escrita, né, ela será muito mais interessante se a criança, quando lê, escreve, expresse significados ou comunique uma ideia, um conhecimento que seja do interesse da criança, né, e como é o campo das ciências naturais, né, é um campo que as crianças têm um interesse espontâneo. A outra questão, né, é que muitas vezes a gente organiza o currículo do ensino de ciências por datas comemorativas, e aí a gente fica muito preso, né, e fragmenta esse conhecimento de uma forma que a gente não consegue incluir realmente uma aula de investigação científica. E o outro aspecto seria também um ensino muito voltado ainda ao livro didático, né. Nós esquecemos que o trabalho de ciência é trabalhar com os fenômenos da natureza, né, que a gente tem um mundo lá fora, que a gente tem inúmeras possibilidades, que a gente não pode ficar preso apenas no livro didático. O livro didático, ele tem que ser uma fonte de informação, né, e não o organizador do ensino de ciência. E também na educação infantil tem um outro aspecto que me preocupa muito, né, que é um ensino centrado no desenvolvimento de atitudes relacionadas à questão de hábitos alimentares e de higiene. É importante? Sim, é importante, né, mas a gente não pode ficar preso a só essas questões. Então, é muito também frequente, né, que os professores não realizem experimentos com medo que não dê certo, né, que de repente não saia como planejado. E com esse receio acaba desistindo de realizar experimentos na sala de aula. Para uma concepção por aí que o experimento não dá certo, se o experimento não der certo, ele perde seu objetivo. Porém, se o objetivo for o aprendizado dos conceitos científicos escolares e do método da ciência, para inserir os estudantes no debate social sobre a tecnologia e sobre a ciência, um erro também pode ser um grande aprendizado. Obrigada pela atenção e até mais! Legenda Adriana Zanotto